Nesse vídeo eu quero explicar pra você que tem dor na coluna lombar, que vai e que volta. Você tem uma crise forte e ela te incomoda bastante, te impede de fazer várias coisas, mas o tempo passa, essa crise melhora e você fica bem. E aí você passa um tempo sem ter nada. Aí de repente você tem uma crise, normalmente sem ter motivo nenhum, você começa a sentir uma dor intensa que te paralisa toda a vida normalmente. E aí você fica mais um tempo bem, melhora de novo. Então fica comigo até o final pra você entender o que que tá acontecendo aí, por que que isso acontece e como resolver esse problema. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, clique no sininho aí pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Bom, essa é uma reclamação que eu escuto muito de pacientes que chegam até mim, né, dizendo que tem esse tipo de dor na coluna. Essa dor que aparece em alguns momentos na vida da pessoa, e aí ela passa em outros momentos bem, parece que não tem nada. E aí de repente tem uma crise novamente e começa a sentir, e a vida dela praticamente para durante alguns dias, às vezes algumas semanas, até aquela crise passar. Se você tem esse tipo de dor, né, essa dor que vai e que volta, entenda que você tem a chamada uma dor lombar crônica intermitente. É uma dor que tem esse processo, ela funciona desse jeito. A gente, dentro dos quadros de dor lombar, nós vamos ter alguns tipos diferentes. Nesse vídeo eu quero falar sobre essa, que é a dor lombar crônica intermitente. Então, o fato de você já ter tido essa crise de dor em alguns momentos da sua vida, já te coloca numa posição de dor crônica, certo? Então, Felipe, eu já tive uma crise de dor lombar há um mês atrás. Melhorei durante uma semana. Aí agora ela voltou de novo. É crônica? Não. Porque aí não passou o período de três meses. Mas, se você já teve alguma dor, já passou três meses ou mais, e aí você teve uma mesma dor no mesmo local, então você já está dentro do quadro de dor lombar crônica intermitente. E as pessoas ficam com dúvida assim, ó, por que que isso acontece? Se eu estava muito bem, parecia que eu não tinha nada, a minha dor, às vezes, já tinha mais de ano que eu já tinha tido uma crise, e agora eu comecei a ter crise de novo, de repente. Não fiz nada demais. Essas crises, né, esses aumentos de intensidade da dor, o que pode desencadear isso? São vários fatores. Na maioria das vezes é um conjunto de coisas. Mas, de forma simplificada, pra você entender, né, se há alguma demanda física, né, se você sobrecarrega fisicamente a sua coluna, isso pode ativar e fazer com que você tenha uma crise de dor. Ah, Felipe, mas eu não fiz nada, não fiz nenhum exercício diferente, não fiz nada aqui que fosse sobrecarregar a minha coluna. Então, a gente tem uma segunda hipótese, que é o aumento de uma demanda emocional. Então, você passou por um estresse, alguma coisa aí que fez alterar a sua parte emocional, e isso também pode ser um fator desencadeador pra você ter uma nova crise de dor na sua lombar. E existe um terceiro fator, que é o desconhecido. Simplesmente acontece e a gente não sabe porquê. Mas a gente tem que considerar todas as coisas, né, incluindo estresse, como eu falei, aumento de sobrecarga física, sono, então se você tá com sono muito ruim aí por um período de tempo, isso pode desencadear uma nova crise, alimentação, hidratação, sedentarismo, prática de atividade física em excesso. Todas essas coisas, né, e quando a gente vai conversar com o paciente, a gente vai querer escutar a história dele, justamente pra entender o que que pode estar influenciando no surgimento dessas crises. Então, quero que você entenda que isso é muito comum de acontecer. Isso não tá acontecendo só com você. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de dor, essa dor lombar crônica intermitente. É uma dor que tem alguns períodos, você sofre ali com ela, aí ela some, você fica bem. Muitas vezes ela some naturalmente, sem você fazer nada, ou porque você tomou algum remédio, alguma coisa, mas o que mais acontece é a história natural melhorar essa dor. E aí você passa um período bem e de repente você vai ter uma nova crise. Enquanto não for tratado de fato essa dor lombar crônica, você vai continuar tendo novas crises. Aí que tá o problema, porque a maioria das pessoas acham que tomou o remédio e já tá resolvido. E por ela passar naturalmente, ela acha que resolveu o problema. Ou então ela fez um tanto lá de fisioterapia convencional, aquela do convênio, que põe choquinho, aparelhos, né, alguns exercícios lá, e acha que isso também resolveu o problema. Aí passa um tempo, ela tá com a crise de novo. Ou a pessoa foi buscar alguma técnica específica que fez ali, aí melhorou, aí daí a pouco passa um tempo, ela tá com a crise de novo. Porque todas essas coisas não trataram de fato a causa do problema, né. Lembrando que na maioria das vezes não tem uma causa única. A gente usa esse termo aqui, né, a causa do problema, porque existem alguns fatores influenciáveis que a gente precisa de entender. Só que muitos profissionais, muitas vezes, não conseguem pegar o que são esses fatores que estão influenciando, que a gente chama de causa do problema, mas que podem ser várias. E aí a pergunta que eu acredito que você vá se fazer agora é, tá bom, então como que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa que você tem que fazer, se você tem uma dor lombar crônica intermitente, dessas que vai e que volta. Não importa se você está em período de dor, ou se você está em período de remissão, onde você não tá sentindo nada. A gente tem que entender que você precisa de ser ativo fisicamente. O exercício vai ser a chave da sua melhora para evitar novas crises. Então se você está numa fase aí que você está sem dor, você pode começar qualquer atividade física que você queira, que você consiga ter uma rotina de exercício com essa atividade. Você aproveita esse momento que você está sem crise e vai seguir uma rotina de exercício. Ah, Felipe, mas eu tenho medo de que eu comece a fazer exercício e minha dor piora, eu entro em crise de novo. Isso de fato pode acontecer. Então a recomendação é a mesma para o outro grupo que está com dor. Para as pessoas que têm esse tipo de dor, que no momento agora estão com dor, elas precisam de buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, especialista em coluna, especialista em dor. E para você que não está na crise agora, mas tem medo de entrar na crise, também você precisa ir no fisioterapeuta para te avaliar. Porque certamente, numa avaliação bem feita, a gente vai conseguir pegar alguns movimentos, algumas coisas ali que já estão instaladas na sua coluna, que fazem essas crises serem iniciadas. Então uma boa avaliação de um fisioterapeuta é extremamente necessário para o seu tratamento. Esse profissional vai conduzir você num plano de tratamento baseado em exercício, porque tem que ter exercício no seu tratamento. Não acha que é só você deitar na maca, e receber uma massagem, receber uma técnica de manipulação, uma quiropraxia, que vai resolver o seu problema. Porque não vai. Ou você vai ficar dependente de um profissional para o resto da sua vida. É preciso que você aprenda e tenha autonomia de como resolver esse problema. E aí um bom fisioterapeuta vai saber te ensinar isso ao longo de um período curto de tempo. Além disso, pode ser também que o seu caso vai ser necessário algum tratamento medicamentoso. E aí esse profissional vai te encaminhar para o médico, para o médico certo, para te avaliar e ver se há necessidade de algum medicamento no momento. E pode ser também que o seu caso precise de um tratamento com terapia cognitivo comportamental. Se tem muitas questões emocionais envolvidas na sua dor, se você tem uma dor crônica de fato, onde o emocional influencia bastante, talvez também você vai precisar da ajuda de um psicólogo. Normalmente com terapia cognitivo comportamental. Mas isso é o profissional que vai avaliar e vai entender o que é necessário para o seu caso. Então meus amigos, se você está sofrendo com essa dor lombar que vai e que volta e você deseja não ter mais essas crises, a gente não pode garantir que você nunca mais vai ter essas crises. Mas uma coisa eu te garanto, se você estiver ativo ou ativa, fazendo exercícios constantemente, você diminui em 45% a chance de você ter uma nova crise. E aí uma vez que você aprende a como gerenciar, a como lidar com os movimentos, com os exercícios certos para resolver essa crise, você não vai precisar de mais ninguém. sempre que ela começar, você já sabe o que fazer para segurar, para não deixar ela desandar e te travar novamente. Então você vai estar no controle da dor a partir do momento que você aprenda como gerenciar isso. E isso um bom fisioterapeuta vai saber te ensinar. Inclusive, se você quiser me ajudar, seja através da consulta presencial ou através da consulta online, entre em contato aqui no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.